Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Pronto. Radiant Camena Coelho Se ele parasse no carro, a gente matava ele. Ah sei lá, era uma proteção a mais. Os caras falavam que eu matei todo mundo, tem 3 só. Meu, agora vai ser Xbox, galera. Meu Playstation aqui não coloca nem no time, né? Então... Já vai correndo, já vai correndo. Caraca, colocar essa lumbadinha aqui foi muito sacanagem. Nossa, a maior sacanagem é o que aconteceu aqui. O quê? Travou tudo ali em cima, viu? Ai, caminhão. Caminhão desresista. Vai! Ai, caraca. Ai, o avião, o avião. Ai, caralho. Ai, caralho. A ossa, a puta aqui lá... Morreu. O Edinaldo... Você matou o Edinaldo Rosa, Teixudo. Pra quê? Pra quê? Ah, cara, esse caminhão fora de estrada ali. Correr atrás da menina, cagou no chão, escorreguei. Por quê que você matou o Edinaldo Rosa? Que fácil. Já te falei, cara. As coisas batem em mim e os negócios batem nos outros. É um badalo, né? É tipo, é quase um... Que esse cacetete de policial assim, ó. Vai, 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 vai. Mugic, Mugic, faz história, cara. Tô te filmando, faz história, mano. Nossa. Vamos dar aqui pro Carlos Gamer 121. Caiu um caminhãozão aqui em cima. Putz, larga a mão. Vamos dar pro Mugic e... Meu Deus. Morreu, Mugic. Carlos Gamer. Pelo amor de Deus, cara. Você tá subindo ainda, cuzão? Putz. Ah! Não! 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 Aê! O que que você fez? Perdeu o equilíbrio em cima do... Eu fui voltar. A Sá tava subindo. Eu já pensei em nascer e cair. Vai, Sá. Não! Ui! Quase que ela perdeu o equilíbrio também. Cara! Eu não tô conseguindo acertar os caras. Tá pegando na... Na... No carro. Caminhão. Olha a cagada. Olha a cagada. Carlos! Carlos! Não! O Bruno Gamer se matou. Calma, calma, calma. Mata só o Hiden. Pra onde você te ouve? Ah, não, cara. Vai, Sá. Vai, Sá. Boa! Ela vai pegar no carro. Agora é a hora. Ah! Ah! Eu ia falar. E agora é a hora de poder me mostrar aqui, né? O Bion acertou primeiro, cara. Que raiva! Eu não vi... Tinha uma janelinha ali? Por cima do carro. Nossa! Como é? Ah, quem mandou os assaltos? Ah! Ah, meu Deus. Aí eu fui desviar da... Da... Da saca lá na frente. Ou aí veio o... O avião e bateu só em mim. Tava assim, um avião e bateu outro avião. Ah! 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 O... Corta... Corta isso, gente. Corta isso. É, dando trabalho pro editor. Eu vou ter que pagar ele, né? Só ter que pagar ele. Ah, travou Ah, não Boa, 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 garota Meu Deus Nossa, que coisa acontecendo? What the fuck? Os aviões caem tudo pra cá, velho Eu vi Some daqui Some daqui Ai, avião Sai, sai, sai Não, 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 não Isso Boa, boa, garota Aí, aí, aí Eu vou morrer agora Ah, não Levei uma rasteira do avião, mano Igual o avião Tem que morrer Matheus matou o hit Ah, e o flap, cara Só o flap me pegou Vai, Antônio Cooks Ai, eles estão... Esse é aquele tipo de serviço que começa a atirar Que quem começa atirando ganha Bugou, bugou aí, seu filho É que a gente escreve tão bem que olha, meu Brenninho, filho Breno, pai Moleque pique, Antônio Cooks Olha o time que tá chegando lá em cima, hein, galera Sente só o padrão Alto padrão, hein Fala o nosso aí, Ragi Pra gente poder dar moral também Ah, tá Tem o Carlos Tem o Pedro Anjos Excelência Gamer Sai Ai, passou um Passou um Pegou o RPG ali, eu vi Olha, quase que se mata o Breno Breno, pai Pelo amor de Deus Ai, 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 a gente levanta Ah, Antônio Cooks Bugou ali na hora de subir Vai, vai Vai, mano Olha esse moleque pique Quase morreu também Moleque pique, você tá pique a mim mesmo, hein Uou Na testa Vai, Brenna Moleque pique, vai lá, moleque pique Uuuu Não, cara, ó Eu vou te falar uma coisa Tem alguma coisa de muito errada Cara, eu dei um tiro em cheio no moleque pique Cara, volta no meu vídeo e vê, cara Não morre Não dá nem hitmarker É contra a moda, deixa tudo Ah, cara Eu fiz muito de vez isso Tá banindo seu lixo Eu fiz muito de vez isso Quando eu tava atirando Não, sério Cara, agora falando sério Galera, sem desculpinha Ou o cara tá com muito lag Ou eu tô com muito lag Né Ou bugou Porque, cara, vocês viram Eu meti um tirambasso bem no peito do cara Não é possível Nem hitmarker, cara Como assim? Vai Vai O editor, você colocar aquela música É, eu tô cantando ela mentalmente Mas é, cuzão, porra Vou ficar aqui embaixo esperando Que eu nem sabia Ah, eu tenho que fazer só Thumb Eu tenho que ficar junto com você Ah, você subiu Nossa Eu não subi, eu tô aqui embaixo Esse caminhão fora de estrada, cara Que susto, maluco Nossa, o carro de polícia caiu na horizontal ali What? Ai Puto carro Puto carro de polícia caiu em cima de mim aqui embaixo Olha o caminhão Puta, puta que uma merda Tem uma surra do exorcista aqui que eu vou te falar Ah, não, velho Aê, ó o Matheus matando geral, mano Olha Caiu, caiu um carro, velho Bem na minha cabeça Eu estou vivo Ah, deve ter ficado do seu lado Nossa, mas tem muita gente Falei pra você que tava aqui embaixo ainda Você falou, ah Tá lá em cima, você subiu Não, tá aqui embaixo ainda Mas eu descia, eu tava ali embaixo também Nossa, tem muita gente pra subir aqui E a pistola ali em cima, que legal Mentiroso É verdade, é melhor a pistola Porque daí mira direto na cabeça É o moleque pica morreu É o flare gun que tá ali em cima Ah, deve ser É o flare gun é bom que pega fogo nos amiguinhos O que mais você vai falar agora ou é o lixo? É... Cacetete que tá ali em cima É a faquinha É bom que eu dei um finucu Vai, deixa o... Aquece os vocais, galera Quero poder gritar pra vitória, né Eu vou assistir o Igor Flex Vai, Igor Flex Alguém tá chegando Alguém tá chegando Nossa, tem um amiguinho meu aqui paradinho O que você tá fazendo aqui, amiguinho? Vai logo, mano Ele tá sentado no chão Deixa eu ver Deixa eu ver isso Como assim? Deixa eu ver, cadê? Ele tá sentado com a mão na cabeça Tipo assim Certo, é tipo assim Fudeu Ah, ah lá Meu Deus Ué É o mugui que isso daí Ah, que cara maluco, véi O que que eles estão esperando? Eles estão esperando pra começar a atacar O Rockefeller cometeu suicídio Ai, meu Deus Rockefeller Esse ai meu Deus foi macho, hein? Meu Deus Ai, meu Deus Nossa, dá pra subir Ó, dá pra subir nessa samba do caminhão Cara, vai ser impossível pegar alguma coisa ali, cuzão O Igor Flex pegou Tem uma tropa Tem uma tropa inteira ali, viado Não, não faz isso Não, ele deixou no burro Ah, 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 ah Mas é pra subir ali Dá pra subir, é melhor Ah, os caras tão dando nada de louco ali Boa O Igor Flex subiu Deixa o sniper pra mim, seu filho de uma puta Ah, 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 ah Morreu Ui Puta, bulei Caraca, cuzão Boa O Igor Flex matou Não, Igor Flex Vai, deixou do mapa aí Ah, 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 ah Deixou do seu banho de pra Ah, 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 ah Boa, deixou do Ah Vai Vai, Igor Flex Vai, Igor Flex Vai, Igor Flex Nossa senhora Como que não pegou nesse cara Acerta o Igor Acerta o Igor Flex Ah, mano Igor, Igor, Igor Calma, calma Esse parapeito ali Engana Nossa, cara Calma, calma, calma Relaxa, Igor, relaxa É, metade da sua cara já virou caveira Calma Opa, tem um carinha ali, ó Aí, beleza Opa, 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 opa Iniciou 100% de vida Vai Tomou na cara Fudeu Ai, ai Ai, meu Deus Meu Deus do céu Igor Flex, cara O que você tá fazendo, cara? Não Ai Eu morri assim Vai, Igor Flex Vai aí Vai morrer agora Atira Ai, não matou ninguém Matou, matou um, matou um Ah Matou o Riden Matou o Riden Matou o Riden Matou o Riden Vai, matou o Riden, cara Não Caralho Matou o Riden Matou o Riden O do meio Ai, caralho Boa, matou mais um Minha roida, caralho Vai, matou o Riden Matou o Riden Matou o Riden Não acredito Vai morrer, vai morrer Vai morrer Desce Desce Caralho 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 Yes Bom galera, mas eu quero mostrar o score pra vocês Que eu fiquei em primeiro Com certeza absoluta Você matou um, Teixudo Matei mais de três Uau Olha o Igor Flex Que duelo Caraca, foi tenso mesmo Uh, esqueci de dar joinha Por que eu matei só um Não, matei quatro Matei quatro Quem é segundo Matou quatro Peguei a terceira do time É, você é um lixo Bom galera, então é isso Nós vamos ficando por aqui Se você curtiu Não esquece de deixar um like Um favorito aí A gente se vê no próximo Falou um tchau E Raje Valeu, Tostão Que bem Falou galera, abraço É isso aí galera Até o próximo vídeo Valeu e Fui Falou